Meus queridos amigos, muito boa noite a todos É sempre uma alegria ter a oportunidade de estudar a doutrina espírita e compartilhar do estudo com todos vocês Nós vamos hoje estudar talvez o capítulo mais importante do Evangelho segundo o Espiritismo Então para começar a gente vai ler uma poesia chamada O Cristo Clama por Nós A gente fez uma pequena adaptação no poema de Casimiro Cunha pela psicografia de Francisco Cândido Xavier do livro Preito de Amor Amigos espiritistas, ergamos a nossa voz O mundo clama por Cristo e o Cristo clama por nós Sigamos desassombrados, a luz do consolador A luta de cada dia é a nossa vinha de amor Na companhia sublime do amigo excelso imortal Nós somos semeadores da terra espiritual Imaginando-nos a estrada de ferrizões segura A corações afogados no pântano da amargura Ao lado das nossas flores de doce deslumbramento A soluços desvairados de angústia e sofrimento Em toda parte aparecem desertos, charcos, espinheiro Sejamos braços ativos do divino jardineiro Plantemos alegremente, sob a fé que não descansa Bondade, paz, otimismo, consolação e esperança Aguardam-nos vigilantes para a bênção do trabalho A imprensa, a tribuna e o livro A enxada, o tijolo e o malha Não desdenhemos servir em todas as condições Espiritismo aplicado é sol para os corações Estendamos sobre a terra a alegria que nos invade Multiplicando os domínios da santa fraternidade Amor que salva e levanta É a ordem que nos governa Na lide em favor de todos Teremos a vida eterna Amigos espiritistas Ergamos a nossa voz O mundo clama por Cristo E o Cristo clama por nós Então fica o convite de Casimiro Cunha Pela psicografia do nosso querido Chico Xavier Então meus amigos, hoje a gente vai falar Sobre o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo Todos os capítulos do Evangelho São muito importantes para nós Mas na minha opinião O mais importante É o capítulo 15 E ele tem um título Fora da caridade não há salvação Que é a principal bandeira de nós espíritas Então nós vamos ver hoje aqui Pesquisa científica sobre a compaixão Sobre o que é caridade Sobre o seu conceito e seu alcance Vamos passar rapidamente na mensagem Remuneração espiritual de Emmanuel Que nós já trouxemos aqui para vocês outros dias Vamos falar um pouquinho sobre caridade Para o Espiritismo Que caridade a gente pode fazer Para essa doutrina tão bela E que muitos devemos à própria vida Eu mesmo sou um deles Teria me suicidado Com depressão se não tivesse conhecido a doutrina espírita Não é uma quebra financeira muito grande E vamos terminar com o hino à caridade De Paulo de Tarso Na sua carta aos Coríntios Que está lá no Novo Testamento Bom Então lá no Evangelho segundo o Espiritismo A gente vai encontrar o capítulo 15 E o primeiro item é o de que precisa o Espírito Para se salvar Ou para ser salvo E aí Kardec vai trazer aquela citação Que está em Mateus Dizendo quando o Filho do Homem retornar Em toda a sua glória Em todo o seu esplendor Ele passará direito às ovelhas E passará à sua esquerda os bodes E ele vai estabelecer um único critério Então a gente precisa analisar O que é essa passagem dos bodes e das ovelhas? Bom, para nós espíritas No livro A Gênese Kardec ensina que acontecem de tempos em tempos No planeta juízos gerais Ou seja, avaliações gerais Não são finais porque não é final do mundo Do planeta, da vida É final só dos tempos, como Jesus falou Final de um ciclo de uma era De uma época Para surgir uma nova era Quando a Terra avança na escala dos mundos Para se tornar um mundo regenerador Um mundo muito melhor Onde os espíritos maus Não terão mais autorização De reencarnar no planeta Aqueles endurecidos no mal Só vão ficar os mais ou menos ruins Porque a gente não é bom ainda, não é? A gente é ruim E vai estar ficando mais ou menos ruim Não está ficando tão ruim como era, não é? Está se melhorando um pouquinho Mas estamos longe de ser bons ainda E aí, a gente vai ver que Jesus faz uma separação Não é? Então a Terra, a partir de determinado período Que já começou desde a chegada da doutrina espírita Em 1857 Esse período que a gente chama de transição planetária Do Apocalipse Nós estamos vendo essa separação Do joio do trigo, dos bodes e das ovelhas E Jesus estabelece um único critério Com a única coisa que ele especifica Para saber quem vai continuar reencarnando na Terra Ou nas colônias espirituais superiores Não estará habitando elas Daqueles outros que emigrarão daqui Que sairão daqui do planeta Que irão para outros mundos Outros planos Mais atrasados Porque eles já estão se tornando um encalço Não é? Um obstáculo ao progresso da humanidade Qual a única coisa que ele nos pede? Vocês estão falando tão baixinho Que eu não sei se é encarnado Ou desencarnado que está respondendo Não é? Então só pede a única coisa E a coisa mais importante para o espiritismo Que é A caridade Não é? Tem que ser o amor em ação Não é só ter amor no coração Tem que ter em ação E ele vai nos dizer Porquanto tive fome E me deste comer Tive sede E me deste beber Carice de teto Era estrangeiro Era imigrante E vós me acolhiste Me hospedaste Estive nu E me vestiste Achei-me doente E me visitaste Estive priso E me fostes ver Não é? Quem faz tudo isso aqui Sempre com muita dedicação São as mães As mães fazem caridade Com seus filhos Não é? Mas veja ele só pediu caridade Não pediu para virar um anjo De imediato Não Não pediu para se tornar um santo Não Pediu para fazer a caridade Não precisa ser espírito Não precisa ser católico Não precisa ser protestante Não precisa ser batizado Não precisa aceitar Jesus Mas tem que fazer o que ele pediu Ele só pediu caridade Então pronto Já podemos ir para casa feliz hoje Basta fazer a caridade Nós já seremos salvos Dessa avaliação Desse juízo geral Que já está acontecendo Em nosso planeta Nazareno Quando é que isso termina? A gente não sabe direito Mas Emmanuel Por Chico Xavier No livro O plantão de respostas Vai trazer-nos Uma estimativa Ele vai dizer Que por volta Do ano 2057 Portanto daqui a 40 anos A gente nós estaremos encarnados Ou recém desencarnados A Terra já estará vivendo Na condição de mundo Regenerador Então está em cima Se essa data é verdadeira A gente não tem certeza A informação de um único espírito Apesar que Joana de Ângeles Também fala Em 2060 Por Divaldo Pereira Franco Nós vamos saber Então que talvez Essa nossa encarnação É a mais importante É a decisiva Na nossa vida de espíritos E nós temos que praticar Então a caridade Então vamos aprender Um pouquinho mais Sobre esse assunto Bom, lá no livro Dos espíritos Além da caridade beneficente Que foi a que a gente viu agora Tem a caridade benevolente Ou caridade moral Que Kardec pergunta Na questão 886 De o livro dos espíritos Qual o sentido Da palavra caridade E como a entendia Jesus E os espíritos superiores respondem Benevolência para com todos Ser bom para com todos Para os bons Para os maus Para os criminosos Para os corruptos Nós temos que ser bons Não é ser coniventes com o mal Não, tem que ser preso Tem que devolver o que tomaram Tem que pagar pelas suas dívidas Mas sermos bons Justos Indulgência Indulgência é clemência Para as imperfeições Para os defeitos do próximo Então dar um desconto Para o defeito do próximo E o terceiro item Perdão das ofensas Vejam como o perdão É importante para nós Então o perdão também É caridade Vai ter a caridade da paciência A caridade de saber calar A caridade de divulgar o espiritismo De anunciar o evangelho De levar consolo, esperança, consolação De ajudar a casa espírita Tem vários tipos de caridade Mas a gente não pode perder de foco Essas duas A material e a caridade moral Ou benevolente, não é? E depois ele vai nos trazer A parábola do bom samaritano Que a gente vai aprender com o samaritano Como é que a gente ama a Deus De todo o coração Com todas as nossas forças De todo o nosso espírito Porque havia uma discussão muito grande Na época de Jesus Eles diziam, os judeus Que iriam herdar A vida eterna Eles tinham muito pouco Muito vagos os conceitos De mundo espiritual Os justos Os justos iriam herdar A vida eterna Só que os justos Eram aqueles que cumpriam Os 613 mandamentos Que tem no judaísmo E aí eles estavam vendo Que não estavam dando conta De fazer Não, então Vamos ver Não, vamos ter que fazer os 10 10 mandamentos Se fizer os 10 mandamentos Já é justo E ainda simplificaram mais Não, se a gente amar ao próximo Como a si mesmo E amar a Deus Sobre todas as coisas Se fizer esses dois Já é justo Só que tinha uma discussão Quem é meu próximo? Então A maioria dos judeus Interpretava na época de Jesus Que o meu próximo É o meu da minha raça É o judeu Eu não tenho que amar o romano Não tenho que arrumar o samaritano Não tenho que amar Os gentis Não, preciso amar só Os judeus Já havia uma outra escola menor De Gamaliel De Léo, aliás Não é avô de Gamaliel Que foi mestre de Saulo Ele dizia que o próximo É o mundo inteiro Que todos os seres humanos São nossos próximos E devem ser amados E respeitados Era corrente minoritária Então vem um doutor da lei Que era como se fosse um jurista Um intérprete Um homem do direito E vai tentar Jesus Ele não vai querer aprender Ele quer tentar Ele quer saber qual é A escola de Jesus E vai perguntar pra ele Vamos lá, não é? Ele vai perguntar então Disse-lhe um doutor da lei Para o tentar Mestre Que precisa se fazer Para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus Que é o que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Como é que você interpreta? Porque uma coisa é o que está escrito Outra coisa é o que a gente interpreta Porque a gente faz As teologias Nossas maracutais Nossas acrobacias De interpretação Para não ver Que tem que fazer caridade Que tem que ser bom Que tem que perdoar Que tem que ser respeitado Não, a gente faz Faz uma série de maluquices De pensamento Para não fazer A gente sempre arruma Desculpa não fazer o bem Ele respondeu Amarás o Senhor teu Deus De todo o coração De toda a tua alma Com todas as tuas forças De todo o teu espírito E a teu próximo Como a ti mesmo O doutor da lei respondeu Disse-lhe Jesus Respondeste muito bem Fazer Faze isso E viverás Mas o homem Querendo parecer Que era um justo Disse a Jesus Quem é meu próximo? Ele todo cheirosinho Todo banhadinho Quem é meu próximo? Quem é meu próximo? Para eu ajudar Vejam que coisa curiosa E aí a gente vai aprender Com o bom samaritano O que significa para o judeu Amar de todo o coração Amar de todo o coração Coração para judeu É sede da inteligência E do sentimento Não é só do sentimento Como é para nós não Fico metaforicamente falando Mas para ele Coração é a inteligência Então tem que amar Com inteligência E com amor Com misericórdia É com amor E com sabedoria Amar de toda a tua alma Alma para o judeu É o espírito encarnado É como para nós os espíritas O espírito encarnado Para a gente A gente chama de alma Então para eles Amar de toda a tua alma É amar com ações Práticas Concretas Nós temos que amar Agindo no bem Não é só com boa intenção Com pensamento Não Tem que agir E isso é amar De toda a tua alma E com todas as tuas forças Ou como todos os teus muitos É assim que está no jornal É colocar nas nossas posses É colocar todos os nossos bens A serviço de Deus Não é vender tudo Para dar para os pobres não Paulo entendeu muito bem isso Mas é colocar os nossos bens A serviço de Deus Quando precisar A gente poder ajudar Então Jesus tomando a palavra Ele diz Aí o que ele faz Ele vai botar esse doutor da lei Numa saia justa Porque imagine Ele Os judeus Odiavam os samaritanos Que eram também hebreus Só porque pensavam Interpretavam a Torá De maneira diferente E aí Jesus Imagine Aroldo nos conta Na parábola do bom samaritano Um vídeo Vale a pena vocês adquirirem Na Federação Espírita do Paraná Tem também no Youtube Vocês vão ver Ele vai contar Que é como você chegasse Lá para uma plateia Ali sentado Em verde e limão Estava o Azama Bin Laden E você naquela plateia Só de homens bomba Você vai contar uma história E na sua história Você sabe Quem é o mocinho Que você conta? Um americano São as suas últimas palavras Não vai nem terminar a palestra Então Jesus faz isso Coloca para o judeu Coloca o inimigo Como o herói Da parábola É uma historinha Não é uma parábola Não aconteceu de verdade Então Jesus Tomando a palavra Ele diz É para ensinar O homem que descia De Jerusalém Para Jericó Caiu em poder de ladrões Que o despojaram Tiraram a roupa dele Então não dava para saber Se era judeu Se era romano Se era samaritano Pela roupa você conhece a pessoa Naquela época Não é? Cobriram de ferimentos E se foram Deixando o semi morto Então ele não estava desmaiado Ele não falava Se ele não fala Você não sabe Qual é a língua dele Qual o sotaque Você não sabe Se ele é judeu Se é samaritano Se é romano Aconteceu em seguida Que um sacerdote Olha lá A gente Que tem o conhecimento Descendo pelo mesmo caminho Ouviu e passou adiante Um levita Que era como fosse o coroinha O auxiliar do templo Que também veio Aquele lugar Tendo observado Passou igualmente adiante Passou ao largo Mas um samaritano Que viajava Ele não estava lá passeando Viajava Chegando ao lugar Onde jazia aquele homem E tendo o visto Então ele viu Ele analisou Será que não é armadilha? Será que não é um salto? Ele usou a sabedoria Ele usou Não é então o coração E foi tocado De íntima compaixão Ou seja Ele não era só um cara Calculista Ele se moveu Poxa Se fosse eu Que tivesse sido Não é atacado Deixado semi morto Como é que está Minha família preocupada? E aí ele vai Agora vamos ver Só o verbo São ações Aproximou-se dele Deitou-lhe Olho e viu nas feridas E as pensou Depois pondo no seu cavalo Levou uma hospedaria E cuidou dele Mais um verbo São sete verbos No dia seguinte Tirou dois nenários Não é duas moedas Que valiam um dia de trabalho E os deu ao hospedeiro Dizendo Trata muito bem deste homem E tudo o que despenderes a mais Eu te pagarei quando regressar Então ele amou de todo o coração Porque usou a sabedoria E a compaixão Os amou Com todos os seus bens Porque ele colocou os seus bens A serviço de Deus Pagou a hospedaria Diz que ia pagar Alguma despesa extra E amou ainda De toda a sua alma Ou seja Com ações práticas Ele cuidou Ele agiu Ele colocou a mão na massa Isto é Amar a Deus De toda a tua alma De todo o teu entendimento De todo o teu coração De todo o teu espírito Qual desses três Parece ter sido O próximo daquele Que caíra em poder dos ladrões Jesus mudou a pergunta Ele não fala Quem é o próximo Não Ele fala assim Qual foi o próximo Daquele que caíra em poder dos ladrões E o doutor Respondeu Ele não queria nem dizer Ele podia dizer Samaritano Não Ele falou assim Aquele que usou de misericórdia Para com ele Nem falar o nome samaritano Ele falou Vejam né Como havia preconceito Então vai De Jesus E faz o mesmo Está em Lucas 10, 25 a 37 Então agora a gente aprendeu Como é que a gente ama a Deus De toda a nossa alma Todo o nosso entendimento É o mandamento maior É o mais importante Então a gente precisa fazer a caridade Né E Emmanuel então nos esclarece Ensina Haroldo Dutra Dias Aquele que sabe É semelhante a uma placa Em meio ao deserto O viajante saberá para onde ir Mas morrerá de sede no caminho Aquele que ama É como oásis no deserto O viajor descederá a sua sede Mas continuará perdido Sem saber para onde ir Então a gente tem que desenvolver As duas asas As do amor Mas também a da sabedoria A do intelecto Para que a gente possa desenvolver Alcançar o voo realmente Do espírito imortal E hoje tem muitas pesquisas científicas Mostrando como a meditação Mas não só a meditação Mas como o sentimento da compaixão Melhora a imunidade Reduz os radicais livres Reduz o estresse O hormônio cortisol Combate a depressão Olha aí Alivia dores crônicas E aumenta a longevidade A pessoa vive mais Quando ela exercita A compaixão Tem uma pesquisa Da doutora Anete Guimarães Vocês encontram também na internet Uma palestra chamada Visão científica da caridade Muito importante Mostrando que Descobriram com aqueles A parede de ressonância magnética Que não é a riqueza Que nos traz felicidade O centro da felicidade Não fica ativado Quando você ganha dinheiro Quando você é rico Elas vezes estão sofrendo mais Do que os pobres Não é a beleza Que vai nos trazer felicidade As pessoas muito belas Que submeteram ao exame Todas estavam infelizes Não estavam felizes E também não é o poder As pessoas poderosas Também não eram felizes O que traz mais felicidade Para a gente É aprender Olha que coisa curiosa E por isso que as crianças São tão felizes Que elas estão sempre aprendendo Superar desafios Também traz muita felicidade Para a gente Muita satisfação E também a gente gosta De sofrer A gente tem Uma coisa mórbida De gostar de sofrer Não é verdade Aí a amiga chega assim Ah, fulano Eu estava doente Você não sabe Eu fui pior Fiquei na UTI No hospital A gente gosta De falar dos nossos problemas A gente tem Esse circuito Culpa e recompensa Nessa área Então a gente tem que lembrar De fazer a caridade Que quando a gente Utiliza a compaixão Faz um curto circuito No nosso cérebro E o globo pré-frontal Que é o mais avançado Como ensina André Luiz Na obra No Mundo Maior A gente vai ver Que ali modifica A nossa vida São as faculdades Superiores do Espírito Estão ligadas A compaixão Não é Como a gente vai aprender Eu tenho que passar rápido Porque essa palestra Tem muitos slides Ela tem duas horas De oração Vou fazer um compacto Aqui para vocês Então a gente vai ver Que tem muitos livros Inclusive Foi publicado Um chamado Healing Power Of Doing Good The Health And Spiritual Benefits Of Helping Others Gostaram do inglês? É lá do Ceará Não é grande coisa, não é? Não tem tradução Para o português ainda Mas a tradução Seria o poder curativo De fazer o bem E o autor chama-se Alan Lux Tinha que ser um Alan Não é como o nosso querido Kardec Não é? Tem também o livro Monge Executivo Que fala E quando a gente começa A praticar o bem A gente começa a se tornar bom A gente começa a gostar De fazer o bem É uma coisa importante É uma coisa curiosa O hábito faz o monge E o qual o meio mais eficaz A melhor maneira De afastar os maus espíritos Vocês sabem qual é? Está lá no livro dos medos Qual a melhor maneira De afastar os maus espíritos? Fazer a desobsessão Que vocês estão aqui Fazendo tratamento, etc Qual a melhor maneira? Lá no capítulo 23 Da obsessão dos médicos Tem o item 252 E lá no finalzinho Ele vai dizer Ressalta do que fica dito O ensinamento de grande alcance Que as imperfeições morais Que os nossos defeitos Egoísmo, inveja, orgulho, etc Dão aso Elas é que permitem A ação dos espíritos obsessores Os espíritos maus Que não desejam prejudicar E que o mais seguro meio De a pessoa se livrar deles É atrair os bons espíritos Pela prática Do bem Então quando a gente pratica o bem Quando a gente está ajudando Está se movendo Para ajudar uma pessoa Quando a gente vai ir para a casa espírita Para estudar Para se aperfeiçoar Para se tornar uma pessoa melhor Nós somos acompanhados Pelos espíritos bons E a presença deles É que é capaz De afastar os maus espíritos Então quando a gente vai fazer caridade A gente não está fazendo um favor Nós somos os maiores beneficiados Somos nós Olha que coisa importante Os espíritos nos ensinam Olha como esse capítulo 15 É de fato Pelo menos para mim O mais importante do evangelho E aí na remuneração espiritual Nessa mensagem A gente já viu aqui Emmanuel fala que O bem que a gente faz Muda o nosso karma Ele fala que Se a justiça divina Nos encontra em serviço ao próximo Manda a divisa misericórdia Que a execução seja suspensa Por tempo indeterminado E quando a gente Ajuda as pessoas Eles se tornam como advogados Amenizando as penalidades Que estejamos em cursos Ou suprimindo as de todo Todo o nosso karma Se já tivermos regado em amor Aquilo que devíamos Em provação ou sofrimento Para a retificação E tranquilidade de nós mesmos Então a caridade Cobre a multidão de pecados Mas quando a gente faz Com prazer de servir Não é? Está aqui Quando a gente trabalha Com alegria Com prazer de servir Que a gente sabe Que a caridade É a nossa alegria É a nossa obrigação É a nossa salvação Literalmente Não é? Caridade é sobretudo Amizade Ensina Emmanuel No livro Viajou Para o faminto É o prato de sopa Para o triste É a palavra consoladora Para o mal É a paciência Com que nos compete A auxiliá-lo Para o desesperado É o auxílio do coração Para o ignorante É o ensino despretencioso Para o ingrato É o esquecimento Da ingratidão Para o enfermo É a visita pessoal Para o estudante É o concurso A ajuda no aprendizado Para a criança É a proteção construtiva Não é superproteção Não Para o velho É o braço Irmão Para o inimigo É o perdão Para o amigo É o estímulo Não é? Para o transviado O entendimento O orgulhoso A humildade O colérico A calma O preguiçoso O trabalho O impulsivo A serenidade O leviano É a tolerância Para o deserdado Da terra É a expressão De carinho Caridade É amor E manifestação Incessante E crescente É o sol De mil faces Brilhando para todos E o gênio De mil mãos Amparando indistintamente Ou seja Todos Sem saber se é bom Se é mal Não é? Como nos convida Emmanuel E alguns tipos De caridade Que a gente pode fazer Por pensamento Sim Essa aqui é muito fácil Não é? Por prece Também é muito fácil Por irradiações Trabalhar no grupo Mediúnico Usar mediunidade Para ajudar as pessoas Tanto os espíritos Nossos irmãos Que estão sofrendo Como os que estão Encarnados Precisando de ajuda De esclarecimento Caridade por palavras Então saber calar Utilizar eufemismo Benévolos Não é? Ser gentil Nas palavras Não andar condenando Julgando ninguém Não é? Ser generoso Não andar caluniando Não tem coisa que Não sabe nem se é verdade E sai repetindo Multiplicando No WhatsApp No Facebook Não tem esse cuidado Caridade por sentimentos Compaixão A gratidão Por ações no bem Auxiliar financeiramente As instituições beneficentes As casas espíritas As federações espíritas Federativas Caridade por não fazer o mal Então Esfriar um pouquinho O instinto do mal Nosso auto-primoramento A gente estudar Se aperfeiçoar Frequentar o estudo Na casa espírita Caridade primeiro com quem? Primeiro com o maridão Com a esposa querida Não é? Com os familiares Com os empregados Com os amigos Com os colegas de trabalho Com os nossos vizinhos Como é que está O nosso relacionamento Com os nossos vizinhos? Com os necessitados Sim, com as crianças Com os ovos Idosos, gestantes Enfermos, presos Tudo isso tem no movimento espírita Tem vários grupos Que fazem esse trabalho Junte-se a nós Não é participe de um deles Caridade com as pessoas públicas Com os políticos Que pensam diferente De outras religiões De outro partido Caridade com os maus Com os criminosos Está lá no Evangelho Segundo o Espiritismo Com os nossos irmãos animais Com o nosso país Com os outros países Com o nosso planeta Cuidar do meio ambiente Com os espíritos sofredores Com os espíritos superiores Ajudá-los A se colocar Para que ele possa apontar Procure ali o Nazareno Procure ali o fulano E a gente poder fazer Essa caridade Para eles também Não é? Porque eles intercedem Em favor dos seus entes queridos Caridade para Jesus Não é? E para Deus Ou seja Amar os nossos irmãos A auxiliar os nossos irmãos Que são filhos de Deus Caridade com você O auto amor Se cuidar Se querer bem Querer a sua felicidade futura Caridade com o Espiritismo Que coisa importante também Devemos fazer E a gente não ajuda Porque a gente tem egoísmo Tem desequilíbrio Tem apego Menos valia Acha que não vai poder fazer nada Ignorância A gente não sabe como fazer E não sabe as alegrias Que nos aguardam Porque Jesus fala a Pedro Pedro Eu vos digo em verdade Que recebereis em cêntuplo Cem vezes mais Tudo aquilo que renunciardes na terra Por amor de mim Do meu evangelho Desde agora E na vida eterna Olha que coisa importante É o melhor investimento que tem É o que Jesus nos aprende É cem vezes mais Não tem aplicação Não tem investimento Bolsa Não Esse é o melhor Que a gente pode fazer E ele nos garante Fala de recompensa De galardão De tesouro De grãos que multiplica Trinta, sessenta Outro cento por um Como ele nos fala De alegrias Como o reino dos céus É tão importante Que ele fala Que a gente vende tudo Para comprar aquele lugarzinho Que tem ali O reino dos céus Se a gente pudesse encontrá-lo Em algum lugar Não é? E a gente sabe Que a gente é egoísta Porque a principal causa Das nossas imperfeições morais É o instinto de conservação Então a gente tem medo De perder A gente é apegado Tem egoísta Tem avareza Tem inveja Tem um bocado de problema Que é fruto do medo E o Chico vai dizer Que a caridade Sempre foi a força Que me sustentou Tudo sempre valeu a pena Por causa dela Quando ficava muito aborrecido Comigo mesmo Com as minhas imperfeições E erros Procurava a periferia da cidade E visitava as favelas Sempre encontrei Na prática do bem A mensagem de consolação E o conforto espiritual De que me achava carente Trocava um pedaço de pão Por energia Para o dia seguinte Chico diz que tudo Tudo que ele sofreu De incompreensão De perseguição De calúnias De mentiras Tudo valeu por causa Da caridade Era a maior alegria dele Era fazer o bem O maior sonho De Chico Xavier Era morar numa cidade Em que ninguém o conhecesse Para que ele pudesse Dedicar-se integralmente A cuidar de mães carentes De gestantes carentes Promovendo a vida Combatendo o aborto Tivemos agora Neste domingo Um ato nacional Em defesa da vida Em frente ao Supremo Tribunal Federal E eu fiquei muito triste Mas eu só vi três espíritas lá Três Incluindo eu E minha esposa É uma vergonha A gente tem que defender a vida A gente tem que ser contra A legalização do aborto Porque é uma caridade Que a gente pode fazer Para quem é mais indefeso Quem é mais indefeso Que existe na face da terra É o bebê no ventre De sua mãe Ele não pode falar Não pode gritar As mães Que fazem o aborto Sofrem Vamos ficar com muitos casos De depressão Muito mais casos De desquizofrenia E síndrome do pânico De casos Sete vezes mais suicídio Dependência química Uma série de problemas Esterilidade Uma série de coisas Que podem acontecer Então quando a gente defende a vida Não é só do bebê não É também das mães Agora a gente sabe Que a caridade Cobre a multidão de pecados Se a gente cometeu um aborto Se a gente pagou um aborto Vamos reparar o mal Ajudando as crianças Ajudando o movimento Brasileiro sem aborto E outros Vamos promover a vida Ajudar as instituições De crianças carentes Vamos ajudar as gestantes carentes Vamos lutar pela aprovação Do estatuto do nascituro Que não é estatuto do nascituro É estatuto da mulher gestante É indefesa da mulher Para que ela tenha apoio Que ela tenha recursos Para criar o seu filho E não ser obrigada Pelo parceiro Pela sua família A abortar Porque a mulher Não quer abortar normalmente Não é ela que decide Normalmente é pressionada Não é para abortar Então é importante A gente amparar E ajudar as gestantes carentes Muitas casas espíritas Tem trabalhos assim Eu não conheço aqui Todos os trabalhos Aqui do Geframa Não é? Chico vai pedir esmola Para pedir um caixão Para enterrar O corpo do seu ex-patrão Seu Juco Olha Chico vai esmolar Imagine como é importante A caridade Bezerra de Menezes Vocês sabem Bezerra Doa até o seu anel De formatura Para ajudar Uma mãezinha pobre Para salvar o seu filhinho Ficou cortando aqui Os slides Eu vou abrir outro aqui Que eu sei que está certinho Esse aqui eu corrigi agora E não ficou legal Então deixa eu só arrumar aqui rapidinho Para a gente continuar Então tem a versão antiga dela aqui Que está certinho Então vamos aqui Então lá no livro Consolador Emmanuel pergunta Se a gente devia fazer Só a caridade espiritual Ou também a material Ele vai dizer Olha é muito claro O preceito de fora Da caridade da salvação Não tem que ficar perdendo tempo com isso Tem que fazer a caridade material A caridade desinteressada Sobretudo Mas o trabalho imediato Dos tempos modernos É o dar Qual o tempo O trabalho imediato Dos tempos modernos Para Emmanuel A iluminação interior do homem Melhorando-se os valores Do coração e da consciência Então ele fala da importância Da evangelização Não podemos expressar A caridade material Mas não podemos esquecer Da iluminação dos espíritos A cristianização sincera Então ajudar na casa espírita Ela é evangelizar Consolar Divulgar o espiritismo É uma caridade mais urgente E mais importante Está dizendo Emmanuel para nós Não é? E onde é que tem mais sofrimento No planeta? Onde é que vocês acham Tem mais sofrimento? Questão 965 De O Livro dos Espíritos Tem alguma coisa de material As penas e gozos da alma Depois da morte? Resposta Não podem ser materiais Dilo o bom senso Pois que a alma não é matéria Nada tem de carnal Essas penas e esses gozos Entretanto são Mil vezes mais vivos Mil vezes mais fortes Dos que os que experimentais na terra Porque o espírito Uma vez liberto É mais impressionável Porque a matéria Não lhe bota as sensações Então quando a gente Acolhe uma criança Aqui na terra Quando a gente engravida A gente está salvando Muitos espíritos de sofrimento Tem muito sofrimento No mundo espiritual Meus amigos A visão do purgatório Do inferno Que as religiões trazem Não é mentira não Existe o sofrimento Não existe Penas eternas Mas muito sofrimento Então gestar uma criança Receber aqui A gente não sabe Que caridade Os espíritos implorando Uma oportunidade Aqui na terra Sofrendo muito E entes queridos nossos Não é? É importante a gente fazer A caridade também Da maternidade E a questão 313 O homem que neste mundo Foi feliz Ele deplora Ele lamenta a felicidade Que perdeu Quando deixa a terra Resposta Só os espíritos inferiores Podem sentir saudade E gozos condizentes Com a natureza impura Qual a deles Gozos que lhe acarretam A expiação pelo sofrimento Para os espíritos elevados A felicidade eterna É mil vezes preferível Aos prazeres efêmeros Passageiros da terra Então onde é que tem Mais sofrimento E onde é que tem Mais felicidade No mundo espiritual Qual a maior caridade Que a gente pode fazer então É evitar que a pessoa Sofra no mundo espiritual Concorda? Não é? O sofrimento é mil vezes maior Então vamos evitar Que a pessoa sofra No mundo espiritual Como é que a gente faz isso? Esclarecendo Iluminando Evangelizando Consolando as pessoas Esclarecendo É por isso que Emmanuel Chamou a nossa atenção Para esse ponto E também É onde ela pode mais ser feliz É também no mundo espiritual É o reino dos céus Que a gente pode encontrar Que está no nosso coração O reino de Deus Está dentro de vós Então Emmanuel Chama a gente No livro Estude Viva No capítulo 40 Dizendo que o espiritismo Solicita uma espécie Permanente de caridade A caridade da sua própria Divulgação Então vamos ajudar A nossa casa espírita O movimento federativo Vamos ajudar O nosso movimento De unificação Qualquer que seja Vamos ajudar O movimento espírita Quanta gente Quanto sofrimento A gente podia evitar Meus amigos Olha Quantos abortos A gente poderia evitar Divulgando o espiritismo Quantos suicídios No Brasil O Brasil é o oitavo Maior país do mundo E suicídios É um suicídio A cada minuto Nosso planeta Um milhão por ano Nós podemos evitar Gente que tem A mediunidade Torturada Não sabe que é médio Está lá Eu conheço palestrantes Que ficaram internados Dez anos No hospital psiquiátrico Porque era médio Eu não sabia E hoje está lá Dando palestras Escrevendo livros Quantas mãezinhas Com a vida destroçada Visitada pela depressão Quando o filhinho É arrebatado Pelas garras da morte Destrói o seu casamento Abandona os outros filhos E mergulha na depressão Morre ainda viva Como o espiritismo Pode ser consolador É o consolador Prometido por Jesus E a gente não divulga A pessoa pergunta Você é espírita? Não assim Eu sou simpatizante Eu sou espírita Você é espírita? Não assim Sou simpatizante Sou espiritualista E tal Não, eu sou católico Eu sou católico Isso não é justo Meus amigos Está lá na carta A Laodiceia No Apocalipse Ou quente Ou frio Morno Eu vos vomitarei Então Jesus fala Aquele que me testemunhar E confessar Diante dos homens Eu confessarei E testemunharei Diante do meu pai Que está nos céus Mas aquele que me negar Diante dos homens Eu também negarei Diante do meu pai Então vejam Não é como a gente Hoje até É chique ser espírita Hoje o pessoal acha Que todo mundo é caridoso Ah, vocês são muito caridosos E tal Porque conhece Chico Xavier História de Chico Mas a gente Não é Vamos divulgar o espiritismo Vamos ajudar a nossa casa Aí Paulo vai dizer A Barnabé No livro Paulo Estevam Poderemos atender A muitos doentes Ofertar um leite de repouso Aos mais infelizes Mas sempre houve Haverá corpos enfermos E cansados na terra Na tarefa cristã Semelhante esforço Não poderá ser esquecido Mas a iluminação Do espírito Deve estar em primeiro lugar Se o homem Trouxesse o Cristo No íntimo Qual das necessidades Seria completamente modificada Então o que é que Paulo vai fazer? Paulo vai distribuir Sexta básica? Não, não tem nada errado Com sexta básica Mas ele sabia Que era mais importante Pregar o evangelho Foi o que Jesus mais fez Foi distribuir Sexta básica? Não, Jesus vai pregar A boa nova Eis que vos trago Boas novas de alegrias A missão dele era pregar O que é que Chico mais fez? Chico mais fez Foi divulgar o espiritismo Por isso que o Brasil É o maior país espírita do mundo Por causa de Chico Xavier 485 livros psicografados A grande maioria Nas horas de folga Que ele trabalhava Então vejam A missão da divulgação Que é tão importante Para nós E a gente não faz Não é? Então como é que As casas espíritas se mantêm? Não tem dias no espiritismo Mas tem errado com coisa errada Com dias no espiritismo Não tem não O que Jesus falou Sobre o dias no espiritismo E a oferta? Então teve Vemos equívocos Nas indulgências Que a gente recebeu A igreja prometia Se desse dinheiro para a igreja Ia salvar um parente nosso Que estava no purgatório Ou a gente ia salvar Isso era errado As preces pagas Isso também não é correto A doutrina da prosperidade Como a gente está vendo Em muitas igrejas Pentecostais Dizendo que se você der dinheiro Para a igreja Deus vai lhe dar em dobro Isso também não é correto Jesus nunca falou isso Não falou que a gente vai ficar rico Não é não é isso O espiritismo Não fala sobre isso Vamos ver o que Kardec recomenda Então o espiritismo É a única religião No sentido amplo da palavra Que não remunera o seu dirigente Todos aqui somos voluntários A gente não recebe salário A gente tira do bolso Para estar aqui Para estar mantendo a casa funcionando Não é? E o que Jesus fala sobre o dízimo? Ele fala que o dízimo é correto Olha que coisa Que a gente não conhece a Bíblia Mateus 23, 23 Ai de vós, escribas e fariseus Hipócritas Que pagais o dízimo da hortelã Do endo e do cominho Mas omitis as coisas mais importantes da lei A justiça, a misericórdia, a fidelidade Importava praticar essas coisas Importava praticar o dízimo Pagar o dízimo Mas sem esquecer Sem omitir As aquelas A justiça A misericórdia, a fidelidade Então Jesus não criticou o dízimo Ele criticou a posição dos fariseus Elogia o óbvio da viúva pobre Ele não vai dizer A senhora não A senhora não é para ajudar não A senhora é para ficar ali Para receber uma doação Não Ele deixa ela doar Duas moedinhas Dois centavos Não tinha pensão Viúva não tinha pensão naquele tempo não Não tinha INSS não E elas sacrificavam-se para ajudar Mas ele sabia como era importante para ela Se sentir útil E quitte diante da lei Da Torá Não é? Ele vai Isso aqui eu precisaria de mais tempo para explicar Os vendilhões expulsos do tempo Quem quiser tem essa palestra na internet Com duas horas e meia de duração Chamada A cura pelo amor E pela compaixão Nazareno O que o Espiritismo fala sobre esse assunto? Vamos lá para o livro dos médiuns Lá no capítulo 30 Allan Kardec vai apresentar O regulamento da sociedade parisiense Dos espíritas Que era um modelo Para todas as outras sociedades espíritas Todos os centros espíritas que fossem fundados Era para adotar esse modelo Olha o que ele vai nos falar No cartigo 15 Para se prover as despesas da sociedade Os sócios titulares Aqueles que tinham direito a voto Pagarão uma cota anual de 24 francos E os associados livres Que eram aqueles que não tinham direito a voto Os participantes, os frequentadores Uma cota de 20 francos E ao serem admitidos Os sócios titulares pagarão Além disso 10 francos como joia Tinha uma matrícula Para você poder ser sócio Da sociedade espírita parisiense Tinha que fazer uma matrícula Uma joia de entrada Como se fosse um clube Que a gente faz Então vejam que É doutrinário A gente ser sócio Da casa espírita Ajudar Agora a gente não conhece A doutrina Não estuda Kardec não sabe Aí fica até com receio De falar Não é errado A gente ter campanhas de sócios A gente colaborar Com a nossa casa espírita Ajudar a divulgação Do consolador Não tem disso Ninguém vai ganhar dinheiro com isso É para a manutenção Para a expansão Para a divulgação Para a prática do espiritismo E o consolo das pessoas Então vamos associar Quem aqui já é sócio Da sua casa espírita Levante a mão Quem aqui já é sócio Olha só Três pessoas Até pouco gente Vamos participar Eu sou sócio Da Comunhão Espírita de Brasília Onde eu frequento Sou sócio Da Federação Espírita Do Distrito Federal Sou sócio Da Federação Espírita Brasileira Da FEB TV A TV do Conselho Da Federação Espírita Brasileira Sou sócio Do Clube Amigos Da Boa Nova Da TV Mundo Maior Ajuda outras instituições Ajuda o movimento Brasileiro sem aborto O Fraternidade Sem Fronteiras Os Médicos Sem Fronteiras Mas se eu juntar tudo isso Não dá 10% do meu salário Não precisa dar muito Um pouquinho É suficiente Não precisa dar muito Se todo mundo desse um pouquinho A gente podia Divulgar o Espiritismo Muito mais e melhor Não é? Então Jesus nos fala É uma ordem Ide É uma ordem Ide e pregai Não é ficar esperando Não é para ir E para pregar E a Federação Brasileira Tem esse programa O único programa Que a gente tem A gente não tem uma TV não A gente tem um programa De meia hora Uma vez por semana Numa TV Que não é um desprezo Mas é uma TV ainda De terceira categoria Na Rede Brasil Ninguém me conhece Tem esse programa E o diretor da FEB Geraldo Campetti Me falou Nazareno Se a gente não arrumar Uma ajudazinha Patrocinadores A gente vai ter que encerrar O único programa Em TV aberta Que o movimento espírita tem Enquanto que os outros Tem cadeias de televisão Inclusive fora do Brasil Então vamos ajudar mais A gente aqui tem Maior renda per capita Tem mais anos de escolaridade Entre todas as religiões Nós somos os mais ricos E as casas espíritas Precisando de ajuda Precisando de divulgação De apoio De melhoria Para todos nós Então vamos ter essa alegria De fazer essa caridade Não só a caridade material A caridade moral Mas a caridade para o espiritismo Que a gente tem tanto assim Para nós encerrarmos Nós vamos lembrar Que a cada um Segundo suas obras Então segundo a sua contribuição Sua ajuda Seus méritos Ele vai dizer Que por essa razão Te digo Que seus numerosos pecados Eles estão perdoados Porque ela demonstrou Muito amor A mulher é considerada Pecadora E ele vai dizer Na primeira epístola de Pedro Acima de tudo Cultivai com todo ardor O amor mútuo Porque o amor A caridade Cobre a multidão de pecados E aí Paulo nos convida Falando sobre a necessidade Da caridade Segundo São Paulo Lá no Evangelho Segundo o Espiritismo E numa caridade A hierarquia dos carismas Aspirai aos dons mais altos Aliás passam de carvos Um caminho que ultrapassa todos Ainda que eu falasse línguas As dos homens E as dos anjos Se eu não tivesse a caridade Seria como um bronze que soa Ou um símbolo que tine Ainda que eu tivesse o dom Da profecia Fosse médium O conhecimento de todos os mistérios De toda a ciência Ainda que tivesse toda a fé A ponte de transportar montanhas Se não tivesse a caridade Eu nada seria Ainda que eu distribuísse Todos os meus bens aos famintos Ainda que entregasse o meu corpo Às chamas Se não tivesse a caridade Isso nada me adiantaria A caridade é paciente É prestativa Não é invejosa Não se ostenta Não se encha de orgulho Nada faz de inconveniente Não procura o seu próprio interesse Não se irrita Não guarda rancor Não se alegre com a injustiça Mas se regozija com a verdade Tudo desculpa Olha o perdão Tudo crê Tudo espera Tudo suporta A caridade jamais passará Quanto as profecias desaparecerão Quanto as línguas cessarão Quanto a ciência também desaparecerá Agora, portanto, permanecem fé Esperança Caridade Estas três coisas A maior delas, porém É a caridade E Casimiro Cunha Analisa essas três virtudes A fé, a esperança e a caridade Na poesia Supremacia da caridade Do livro Parnas de Alentúmulo A fé É a força potente Que desponta na alma crente Elevando os altos céus Ela é chama abrasadora Reluzente e redentora Que nos eleva até Deus A esperança É flor virente A alva estrela resplendente Que ilumina os corações Que conduz as criaturas As almejadas venturas Entre célicos clarões A caridade é o amor É o sol que nosso Senhor Fez raiar clara e fecundo Alegrando nesta vida A existência dolorida Dos que sofrem neste mundo A fé é um clarão divino Refugente e peregrino Que rompe trazendo a luz A caridade é a expressão Da personificação Do mestre amado Jesus A esperança É qual lume O capitoso perfume Que nos alenta na dor A caridade É uma aurora Que resplende a toda hora Nada empana O seu fulgor Seja pois abençoado Essa fulgida alvorada Arraiar eternamente Caridade salvadora Pura bênção redentora Do Senhor Onipotente Então vamos Com Casimiro Cunha Com Chico Xavier Aprender tudo isso O que é o que é presente? O que é o que é que é? O que é porque é o que é o que é? A escrainski A sociedade O que é? O que é o que é? O que é? Os amados